Então, quando eu falo para vocês o que é o coach, é o desenvolvimento pessoal, mas primeiro vem o quê? A permissão que você me dá de fazer parte da sua história. Esse é o princípio básico do coach, entende? A evolução, você busca alguém que com toda certeza vai potencializar o diamante que você já é. Então, eu só vou te lapidar e falar, agora você está pronto para brilhar. Um segundo gatilho também, que fala muito sobre essa situação da não superação, do término, que ainda tem muito amor, é o contato visual. A pessoa, a outra parte, insiste em fazer parte ainda de um ambiente social no qual você fazia parte, ou até mesmo ainda faz parte. Então, gosta de estar presente entre os familiares, gosta de estar presente entre os amigos. Essa coisa do contato visual, sempre se fazendo lembrar, tirando fotos, prints, daquelas coisas todas do tipo, eu e fulana, minha amiga, nossa amiga, eu e fulano, nosso amigo, eu e sua mãe, entende? Essa coisa assim, eu e sua família, isso prova claramente que tem sim muita coisa envolvida, o carinho está lá, o amor está lá, é muito forte e não some da noite para o dia. Eu vejo uns guerreiros chegando aqui bem abalados, e às vezes, poxa, Jack, me ajuda, como é que está? Eu não consigo entender. O ponto todo do não consigo entender é, primeiro se afaste e respire. Você precisa aprender a respirar. Quando você começa a respirar, com calma, sua essência, sua evolução começa a ser produzida. Porque quanto mais próximo você estiver do problema, é fato, vai sentir mais, o impacto vai ser maior. Então, quando você inicia um contato zero, ou até mesmo deixar ir, são ferramentas que vão promover sustentabilidade emocional. Claro, de alguma forma, você começa a parar de focar naquele ponto, começa a se permitir conhecer outras situações, outros momentos, ouvir outras histórias, e esse contato visual, que a outra parte insiste em fazer, em querer promover a todo momento, você vai conseguir ter uma situação um pouco mais de longe, entende? Você não vai interferir tanto e também não vai dar detalhes. Cuidado com isso, hein? Eu vejo muita gente errando na reconquista, porque insiste em promover detalhes da relação. Insiste em diagnosticar a relação sobre os olhos de quem ainda está sofrendo. Tenha cuidado com isso, hein? Quando você fica falando com seus amigos, que tem, de alguma forma, uma relação mais próxima com seu ex ou com sua ex, vocês acabam querendo mandar mensagens subliminares, né? Quase um telefone sem fio. A outra parte vai pegar e vai fazer o quê? Cuidado com os amigos. Eles não têm o conhecimento, eles têm a vontade de querer ajudar. Muitos têm, outros não, mas enfim. A vontade não basta. O conhecimento, sim. A vontade, não. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Por quê? Essa vontade em querer fazer dar certo pode te prejudicar. Quando você promove uma ação emocional, conduzindo e falando Poxa, sabe? Eu ainda amo muito a outra parte. Eu queria muito ela ao meu lado. Eu sinto falta dela toda noite. É interessante. O seu amigo ou sua amiga vai ouvir isso e vai falar o quê? Não, peraí que eu vou resolver. Fulana, vem cá. Tá na merda. Tá lá na merda. Tá morrendo. Meu, você conhece o cara. Sabe que o cara já teve problema de depressão. Você não vai fazer isso. O cara vai morrer. O cara vai ficar na merda. Você sabe que ela é doida. Ela acaba de pular do prédio. Não faz isso. O que nós estamos promovendo? Fala pra mim. O que está ficando claro ali? Que você não presta. Que você não tem sustentabilidade. Entendeu? Que você não tem a sua masculinidade ativa ou até mesmo a sua essência feminina. O seu poderio pra poder seguir em frente. Você não tem. Você está fraco. Você está fraco. Você está destruído. Emocionalmente abalado. Ou seja, um cão sarnento. Nessa analogia. Quem quer um cão sarnento? Quase morrendo. Ninguém, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Todo mundo quer um cãozinho de raça. Bonitinho. Que cabe na bolsa. Eu estou falando isso porque eu vejo minha esposa falando. Amor, vamos comprar um chihuahua. Enfim, deixa pra lá essa parte. É só um desabafo. Mas faz parte da vida. É o relacionamento. Está pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Entendeu? Mas enfim. Mas todo mundo quer um cachorrinho bonitinho. Aquela pegada. Aquela entrega. Sabe? Ninguém quer o cão sarnento morrendo que vai dar trabalho. Vai ter que cuidar. Ninguém quer isso. Então, quando eu falo pra vocês o que é o coach? É o desenvolvimento pessoal. Mas primeiro vem o quê? A permissão que você me dá de fazer parte da sua história. Esse é o princípio básico do coach. Entende? A evolução. Você busca alguém que com toda certeza vai potencializar o diamante que você já é. Então, eu só vou te lapidar e falar. Agora você está pronto pra brilhar. O sucesso é esse. O caminho contextual é exatamente esse. É aí que você começa a enxergar a superação. Dessa forma, com brilho, com toda essa evolução, Ah, meu dinheiro, minha sereia, aonde você chegar, você vai fazer história. Vai fazer diferente. Pode ter certeza. Eu garanto. Porque a sua essência é produzida pelo seu valor. Quando você aprende isso e consegue sintetizar na sua caminhada, fica muito mais forte qualquer tipo de relação e de reconquista. Você consegue projetar muito mais o seu valor e a sua reconquista em cima desses contatos visuais que ela vai insistir em fazer parte. Tá bom? Tá bom?